A União faz a força e a força da União ajuda as Misericórdias. 28 de novembro de 1976. As Misericórdias Portuguesas, reunidas em Congresso, criaram uma Associação Nacional que as representasse. A União das Misericórdias Portuguesas é uma entidade da economia social que orienta, coordena e zela pelos interesses de todas as suas associadas. Em 40 anos, a OMP evoluiu ao sabor da história e das necessidades das Misericórdias. A missão inicial continua intacta. Asegurar a autonomia e a liberdade de iniciativa das Misericórdias, sempre com atenção à sua natureza e identidade, promovendo a cooperação entre instituições. Para apoiar as Misericórdias nas suas mais variadas vertentes de atuação, a OMP dispõe de linhas de serviço em áreas como o apoio jurídico, a ação social, saúde, formação, património, turismo social e auditorias. Em cada tempo histórico, um tipo de resposta, um compromisso com as Misericórdias. Hoje, a OMP está muito focada na inovação social e na melhoria dos processos de gestão. Inovação e sustentabilidade. Quatro décadas de atividade que têm sabido valorizar a resposta eficiente e disponibilidade para servir, escutando as Misericórdias. Antecipar as dificuldades e proteger sempre a dignidade humana em todas as fases da vida. São compromissos da OMP que já levam quatro décadas e prometem continuar a realizar-se. Misericórdias. Marca de solidariedade. Misericórdias. Marca de solidariedade.